Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves, faz 84 anos que eu não gravo vídeos. Será que eu ainda sei gravar vídeo? Não sei. Vamos descobrir hoje. Enfim, galera, eu tô trazendo aqui pra vocês uma tag. Faz tempo que eu não faço tags aqui no canal, que na verdade eu copiei do Teteus, que é o meu marido, que ele postou no Twitter essa tag e eu resolvi adaptar ela pra Resident Evil. Depois eu vou deixar na descrição pra vocês o link dessa tag pra vocês, se vocês quiserem fazer também. Aí vai de vocês ou fazer a versão Resident Evil minha aqui, ou fazer a versão geral, né? Mas enfim, eu vou fazer uma versão Resident Evil aqui, tá? Adaptada. Inclusive, já que eu falei do Twitter, me sigam também lá no Twitter, me sigam também no Instagram, que estará aqui em cima. E me sigam nas redes tudo, gente, porque ele me ajuda, né? Ajuda a pobre da criadora de conteúdo, né? Que anda falhando com vocês, mas eu prometo que eu vou melhorar, tá? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Tá, vamos lá, gente. A tag, ela se chama Jogo Favorito Versão Suprema. E aí tem várias categorias, por exemplo, Jogo Favorito de Todos os Tempos, Melhor História, Estilo de Arte Favorito, tarararará. E aí eu vou adaptar isso pra Resident Evil, né? O Teteus, por exemplo, ele colocou Jogo Favorito de Todos os Tempos, ele colocou Zelda. Melhor História, ele colocou Bioshock Infinite. E eu vou adaptar isso pra Resident Evil, tá? Antes da gente começar, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, ativa o sininho, essas coisas todas. Sério, me ajuda, me ajuda, por favor, me ajuda com o seu like. Sei que é chato ficar pedindo, mas é importante. Vamos começar. Eu vou começar, eu vou deixar de Jogo Favorito de Todos os Tempos, né? Todo mundo já sabe o meu Jogo Favorito de Todos os Tempos de Resident Evil. Vou começar por ele mesmo, vai. A primeira categoria, Jogo Favorito de Todos os Tempos. Versão Resident Evil, pra mim, o meu jogo favorito é o Resident Evil 1. Aí você me pergunta, mais um clássico ou um remake? Então, eu gosto muito dos dois. Mas eu ainda gosto mais do clássico. Muita nostalgia, eu acho que foi ele que me introduziu na franquia também. Então, pra mim, ele ainda é o meu favorito. O remake, ele é superior, claro, né? Muito mais completo também. Mas eu não tô indo por gráfico, nem nada. Eu tô indo, acho que um pouco por nostalgia mesmo, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Então, o meu jogo favorito da franquia é o Resident Evil 1, de 1996. Eu sou apaixonada por esse jogo. Eu sou apaixonada por aquele live action, que todo mundo fala que é canastra e não sei o que. E é mesmo, mas que é sensacional. Eu acho ele maravilhoso. Então, ele é meu jogo favorito de todos os tempos. Foi por causa do live action, tá? Que eu me apaixonei por essa franquia, ok? Melhor história. Olha, olha, eu gosto muito da história do Resident Evil 1, toda a parte ali da mansão Spencer, toda aquela atmosfera da mansão Spencer. Eu acho incrível aquilo. Principalmente no remake, né? Que a gente tem a história ali do arquiteto e tudo mais, que é o George Trevor. Daí a filha dele, a Lisa, foi a paciente zero, né? Uma das primeiras vítimas ali, né? Do Spencer e da Umbrella. Eu acho... Cara, eu fico entre o 1 e o 2. Porque assim, o 2, ele foi escrito por um novelista, tudo bonitinho, né? E aí tem os conflitos ali de família e tudo. Então, foda-se, eu fico entre o 1 e o 2, mas eu vou... Eu vou colocar o 2 dessa vez, de melhor história. A minha favorita ainda é a do 1, mas eu acho que a do 2, ela é mais bem feita, assim, né? Que são as consequências do 1 também, então eu acho que ela é mais bem feita. Por exemplo, uma coisa no 1 que me incomoda é tipo assim, ah, o Brad fugiu, né? O Brad levantou o muro e foi embora, largou eles lá na floresta. O Wesker tava contando que, de repente, o Brad ia fugir ou que o Brad ia morrer. E se ele esperasse todo mundo, todo mundo entrasse pro helicóptero e fosse embora, entendeu? Então, por causa desses detalhinhos aí que eu sou muito chata, vocês sabem, eu vou pro Resident Evil 2. Eu acho que a história do Resident Evil 2 é muito boa. E uma menção honrosa pro Code Verônica, porque eu adoro a história dos Ashford. Gosto muito, tá? Estilo de arte favorito. Essa é a terceira categoria. Olha, estilo de arte favorito. A gente pode colocar como gráficos? Ou então a gente pode colocar como estilo de perspectiva, de câmera, tipo, estilo de arte, né? Aí a gente vai ter que entrar numa... Aí a gente vai entrar num dilema. Ai, gente, eu não sei. Eu não sei como a gente pode colocar. Eu vou colocar como perspectiva, tá? E aí, meu estilo de arte favorito seria o Resident Evil 2 clássico. Apesar que eu gosto muito do 2 Remake também, sabe? Tá, eu não vou colocar o 2. Eu vou colocar o 1 Remake, gente. Tô muito em dúvida. Eu vou colocar o 1 Remake por causa da Mansão Spencer. Que é o meu lugar favorito aí de Resident Evil, tá? Então eu vou num Remake. A Mansão é Maravilhosa num Remake, aqueles relâmpagos. Pronto, me decidi. Resident Evil 1 Remake. Eu ia falar do 2 porque eu gosto muito da câmera fixa, né? E tudo. E eu gosto muito da atmosfera do 2 clássico. Eu gosto do 2 Remake também. Mas eu acho que o melhor ambiente, a melhor atmosfera ainda é a Mansão Spencer pra mim, tá? Próxima categoria. Um dia eu zero. Mas eu só... Os únicos jogos de Resident Evil que eu não zerei são, tipo, uns de celular, assim. Então... Vou colocar eles. Um dia eu zero. Próxima categoria. Grande impacto pessoal. Hum... Grande impacto pessoal. Eu acho que um jogo que teve um impacto pessoal em mim foi o 1 também. Gente, eu queria ser policial por causa disso. Eu queria ir pro exército por causa de uma ideia da criança de 11 anos de idade. Então eu acho que... Eu acho que o 1. O 1 mesmo aí tanto faz o... Bom, é o clássico, né? Vamos colocar o clássico. Mas eu acho que o 1 foi o que me fez apaixonar pela franquia. E então vai ser o 1 mesmo. Teve um grande impacto pessoal. Próxima categoria. Melhor combate. Hum... Eu... Tem vários jogos, mas eu gosto muito do combate do 4. Eu gosto do combate do 4 e do 2 Remake também, né? A parte de combate... Eu fico entre o 4 e o 2 Remake. Mas eu vou colocar o 4. Eu vou colocar o 4, né? Então o melhor combate Resident Evil 4. Eu acho que o 2 Remake, ele tem o melhor gameplay de todos, assim. Mas eu acho que o combate do 4, ele é mais... Ele é bem gostosinho de jogar, assim. Não é à toa, né? Que a galera ama jogar Resident Evil 4. Você gosta, mas todo mundo odeia. Essa é a nossa próxima categoria. Todo mundo já sabe que eu vou responder. Eu gosto do Revelations 2. Muita gente fala que o Revelations 2 é ruim, que não sei o que. Que ele é soninho, que não sei o que. Lá não é MF, mas eu acho o Revelations 2 um dos últimos Resident Evil, assim, que teve a... Teve a essência do Resident Evil, a essência. Cara, ele tem gore, ele tem terror, ele tem uma história legal. Ele tem vilã boa, que é Alex Wesker. Tem personagem... Gente, tem a volta do Barry. Tem a Claire, tem a Moira. Que é incrível. Eu achei que eu ia detestar a Moira. E no fim, eu adorei. Então, com certeza, o Revelations 2, ele é o meu... Meu azarão. E, gente, ele tá no meu top 5, tá? Ele é a minha quinta categoria no top 5, mas eu gosto muito dele, tá? Inclusive, se você nunca jogou Revelations 2, jogue. Eu acho ele muito injustiçado, tá? Você odeia, mas todo mundo gosta. Essa eu acho que todo mundo já sabe também o que eu vou falar. Resident Evil, Derain. Todo mundo tem essa nostalgia do Derain só porque ele era de PS2. Mas ele é ruim, gente. Não, é sério. Assim, eu não consegui criar essa coisa com o Derain. Eu não gosto dele. Desculpa. Aí, a gente até tentou rejogar em live. E eu achei ele horrível. Eu achei ele envelheceu muito mal. Os personagens são muito feios dentro do jogo. Ai, sei lá. O jogo é esquisito. A dublagem parece que foi feita num banheiro. Não gosto, gente. Desculpa. Me perdoem, tá? Mas eu não gosto do Derain. Eu não gosto. E ele é canônico, mas eu não gosto. Ele pode ser considerado canônico, né? Mas eu não curto. Próxima categoria aqui, que é o Underrated. Que é aquele jogo subestimado. Ah, gente. Underrated é claro que é o Revelations 2. Revelations 2 é extremamente underrated. Ele é muito subestimado, muito injustiçado. Justiça e for Revelations 2. E sem mais, tá, gente? Sem mais, é isso. Próxima categoria, Overrated. Ai, essa vai dar polêmica. Meu Deus do céu. Essa vai dar polêmica. Pra mim, Overrated. Ai, gente, tô com medo. Eu acho que um jogo muito Overrated da franquia é o Outbreak. Mas, em minha defesa, eu nunca joguei o Outbreak online. E eu gostaria muito que a Capcom lançasse uma edição dos Outbreaks pra gente jogar hoje em dia. Talvez, assim, eu ia gostar. Entendeu? Eu ia gostar mais. Mas é isso, gente. Fazer o quê, né? A próxima categoria é, abre aspas, por que você gosta disso? Tipo, sabe aquele Guilty Pleasure? Sabe o Guilty Pleasure? Caramba, gente. Um Guilty Pleasure de Resident Evil? Não sei se eu tenho um Guilty Pleasure de Resident Evil. Já sei. Eu já sei. Mas eu vou explicar o porquê. Quando eu joguei o Operation Raccoon City, as primeiras vezes eu joguei ele offline. Então, tipo, eu não curti tanto. Mas, ano passado, a gente revisitou, revisitou o Operation Raccoon City. Online, jogou eu, o TT. Teve até gente que era seguidor do canal que entrou também pra jogar ali no meio da partida. Então, eu vou no Operation Raccoon City porque eu achei que ele não envelheceu mal. E eu me lembrava dele menos legal. Menos divertido. E ainda que eu acabei gostando de rejogar ele no online ali, foi divertido. Foi bem divertido. Então, eu vou colocar ele aqui, né? É o Guilty Pleasure, tá? Próxima categoria. Jogo que você sempre volta. Ai, gente, não tem como. Eu sempre volto no Resident Evil 2 Classic. Eu sou apaixonada pelo Resident Evil 2 Classic. É um jogo assim, ai, nossa, eu quero uma live bem light, sabe? Às vezes eu quero só ficar batendo papo com vocês. Eu adoro jogar o Resident Evil 2 Classic. Ele, nossa, eu acho ele muito tranquilo, muito gostosinho de jogar. Ele não é muito longo. Então, eu acho ele incrível. E eu sempre, sempre volto pra ele. Claro, né? O 1 também. Mas eu acho que o 2 eu acabo jogando mais porque eu acho ele mais fácil do que o 1. Então, com certeza, um jogo que eu sempre volto é o Resident Evil 2 Classic. Próxima categoria. Aquela atmosfera. Resident Evil 1 Remake, gente. A gente falou da atmosfera anteriormente. Então, pra manter a coerência, Resident Evil 1 Remake. A atmosfera da Mansão Spencer é maravilhosa. Eu poderia falar o Resident Evil 2 Remake também. Mas ainda a Mansão Spencer é imbatível pra mim, gente. É maravilhosa. Próxima categoria. A cura do dia ruim. Ai, olha. A cura do dia ruim. Ah, eu acho que o Resident Evil 2 Clássico. Ou Resident Evil 1, mas eu acho que o 2 Clássico. Como eu disse, é aquele jogo gostosinho. Aquele jogo levinho, sabe? Light. Que eu meio que faço tudo meio que no automático. Então, eu fico conversando com vocês enquanto eu tô jogando. Ele é bem tranquilo. Eu gosto muito da trilha dele, sabe? Eu acho que ele é todo muito bom, assim. Então, gosto muito de rejogar ele. Por ele ser mais fácil, eu acho ele o mais fácil da franquia. É aquele dia que você quer sossego, sabe? Então, eu acho que o Resident Evil 2 Clássico é a minha cura do dia ruim. Próxima categoria. Protagonista favorito. Jill Valentine, né, gente? A Jill e a personagem favorita desde o primeiro Resident Evil, que eu joguei em 97. E é isso. Ela vai continuar sendo a minha personagem favorita, apesar da Capcom ter esquecido dela. Ela tá Jillzinha, ok? Justiça e for Jill Valentine, inclusive, viu? Próxima categoria. Relaxar pós-trabalho. Então, aí a gente tá na questão, né, gente? Porque, assim, o meu trabalho é Resident Evil. Então, eu vou ter que colocar uma exceção aqui. Relaxar pós-trabalho? Porra, aí você me quebra, né? Porque hoje, como é o meu trabalho, Resident Evil, outros jogos. Atualmente, eu tô jogando Dark Souls, né? Então, eu vou colocar os jogos Souls da From, tá? Relaxar pós-trabalho. Já que Resident Evil é o meu trabalho, então... Próxima categoria. Maior decepção. Essa, agora, a galera vai querer me matar. Mas eu vou explicar primeiro a situação pra depois eu dizer. Quando o Resident Evil 2 Remake saiu, eu tava... Antes dele ser lançado, eu tava com muita expectativa por causa do trailer da E3. Eu tinha um pezinho atrás, porque eu falei assim, pô, mas eles vão fazer um remake do 2. Eles anunciaram lá em 2015. Saiu em 2019, né? Eles vão fazer um remake do 2, mas, tipo, a galera que fez o Resident Evil 2 não tá mais na Capcom, né? Vai ser meio complicado, né? E aí, eu fiquei, cara, muito ansiosa quando eu vi aquele trailer da E3, do Resident Evil 2. Eu falei, puta, que pariu! Que jogo animal, sabe? Vai ser maravilhoso e não sei o quê. E sabe o que me decepcionou? Aquele negócio das campanhas não serem conectadas. Gente, a segunda jornada é um porre, é um repeteco da primeira jornada. E aí, por que que não é o 3 Remake a minha maior decepção? Que deveria ser, né? Que eu acho que vocês imaginaram que eu ia falar. Porque no 3 Remake eu baixei essa expectativa, por causa do 2. Por causa do 2, eu baixei a expectativa pro 3 Remake. Então, eu acho que a decepção não foi tanta. Eu acho que o tombo foi muito maior. A vida depois do tombo, né? Eu acho que a minha decepção foi maior com o 2. Com o 3, eu já tava... Tá, sabe? Então, eu acho que é isso, assim. Próxima categoria. De Volta aos Velhos Tempos. Ah... Resident Evil 1 clássico, gente. De Volta aos Velhos Tempos. Bom demais, bom demais. O 2 também, o 2 clássico também. Mas, nossa... Cara, até o Code Verônica. 1, o 2, o 3 e o Code Verônica. De Volta aos Velhos Tempos. É bom demais, gente. É bom demais. Rejogar esses jogos. Revisitá-los. É muito bom. Não é o melhor, mas eu me divirto. Não é o melhor, mas eu me divirto. Eu poderia me divertir mais se não fossem os pro-players, que ficam brigando comigo. Mas agora eu já tô aprendendo a absorver mais isso. Eu acho que é o 4. Pra mim, ele não é o melhor. Deixar bem explícito aqui. Para mim, o 4 não é o melhor. Mas eu me divirto quando eu jogo. Eu acho que o 4, ele é um jogo bem... O fator replay dele é bem bom, assim. Não é à toa que a galera fica rejogando o 4, né? Então, eu acho que eu colocaria o 4 aí. Eu acho ele divertido e tudo. Então, eu coloco ele. Próxima categoria. Criminalmente esquecido. Eu poderia falar a Jill, né? Que ela foi criminalmente esquecida. Poderia, mas não vou falar. Eu acho que o Code Verônica... Gente, não tem... Não tem Code Verônica pra PC. Não tem. Não tem. Não tem. Vocês acreditam nisso? O Pob. O Pob do Code Verônica. Sabe? Então, eu acho que ele foi criminalmente esquecido. E eu acho aquele remaster do... Que fizeram na geração PS3 e 360. Bem feinho. Né? Ele tem uma paleta de cores meio bizarra. Então, foi feito bem cagado aquilo ali. Próxima categoria. Jogo depressivo. Recentinho não tem um jogo depressivo, eu acho. Né? Eu poderia citar o Village pelo final dele, que é triste. Eu poderia citar o 7, por causa da história dos Baker. Isso é jogo depressivo. Não tem um jogo depressivo. Eu acho que sim. Eu vou colocar um jogo sonolento. Pode ser? Um jogo lento. Pode ser? Eu acho que Resident Evil Zero é um jogo bem sonolento. Eles dizem que ele cura insônia. Vou colocar o Zero. Tá, gente? Vou colocar o Zero. Porque assim, Resident Evil tem momentos tristes e tudo, mas eu vou colocar o Zero aqui como um jogo depressivo, né? Aquele jogo que... Ai, dá uma preguicinha, só. Dá uma molezinha. Vamos lá. Franquia ativa favorita. Olha, Resident Evil é uma franquia que é bem ativa, né? E é a minha franquia favorita. Logo. Resident Evil, né, gente? Eu gosto muito dos dois Revelations também, então a gente poderia... Depois do 4, eu acho que o melhor jogo que saiu da franquia foi o Revelations 2. Da minha opinião, né? Os dois Revelations, né? Os dois Revelations, o 1 e o 2. Eu gosto mais do 2, entre o 1 e o 2. Mas enfim, eu gosto muito... Se fosse pra falar de uma subsérie dentro da franquia hoje, eu acho que os Revelations mais franquia ativa favorita é Resident Evil, que é uma franquia ativa. Um indie. Resident Evil não tem indie. Tem jogos menores, assim, com menos orçamento. E aí eu teria que colocar o Revelations 2 de novo. Gente, vocês vão brigar comigo. Vocês vão brigar muito comigo, mas é isso, gente. É... O Revelations 2, ele é... É menorzinho, né? Assim, um jogo de menor orçamento. Você percebe que ele é um jogo mais simples, né? Então, eu acho que eu vou pro Revelations 2. A última categoria não é pra mim, mas... Aqui nessa categoria caberiam todos os Multiplayers, tá? Ai, caramba. Nossa, caberia o 6. Não é pra mim, mas... Eu tenho que jogar. Não é pra mim, mas... Eu me arrisco. Ah, eu vou colocar o Outbreak, tá? Não é pra mim. Eu nunca tive esse apego com o Outbreak, mas eu vou colocar o Outbreak aí. Não é pra mim, mas eu jogo. E se tiver um online no futuro aí, né, Dona Capcom? Daí é nóis. Tá bom? Mas é isso, né, gente? Eu acho que é isso. A gente terminou as categorias aqui. Então, comenta aqui embaixo se você concorda comigo. Lembrando que você não precisa concordar 100%. Aliás, não precisa nem concordar. Você pode concordar. Nem concorda nem 1%, se você quiser, tá? Diz aí o que você achou, né, respeitosamente, por favor. E, por favor, também, comenta aqui embaixo quais seriam as categorias de vocês. O que vocês colocariam em cada uma dessas categorias, tá? Então, bota tudo aí embaixo, nos comentários, que eu quero ler as opiniões de vocês. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui no Resident Evil Database, considere se tornar um padrim em padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de R$1,00 por mês no seu cartão de crédito. Você também pode ser membro aqui do nosso canal do YouTube. Clicando no botãozinho Seja Membro, a partir de R$2,99 por mês, você tem acesso a vários benefícios. Ou você também pode ser um sub lá no site roxo, porque ele não é azul, né? Então, ele é rosa no site roxo. Você pode ser um sub a partir de R$7,99 por mês. Ou, se você tiver o serviço do Amazon Prime, você pode vincular sua conta lá e dar o seu subprime para o Resident Evil Database, porque nós estamos precisando, né, gente, do seu sub. O seu sub é muito valorizado no Resident Evil Database, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo. Ah, lembra que eu falei? O link da tag que o Teteus respondeu eu vou deixar na descrição, então vai lá depois também, tá? Um beijo, tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho